Boa tarde a todos, eu sou a Luciana Peixoto e juntamente com a Silvia Araújo estamos cá para vos falar um pouco sobre algumas metodologias e tecnologias de ensino que poderão utilizar facilmente nas vossas UCs. Para tal, ao longo do nosso caso iremos utilizar um slide que vocês poderão facilmente aceder para nos colocar questões, questões essas que nós iremos responder no final mediante as vossas votações, tem aqui ao lado um QR Code, tem também a indicação de que poderão entrar se não tiverem a opção de QR Code por slide.com, sendo que o código do nosso encontro será METTEC, tudo com maiúsculas. Para participarem no slide, se não estiverem tão familiarizados, irá aparecer-vos algo do género do que têm aqui na imagem, tem aqui este símbolo de caneta que poderão utilizar para escrever a pergunta ou então poderá aparecer algo a dizer Ask e vocês poderão fazer, já lá está uma colocada como exemplo e depois poderão também ir fazendo votação para conseguirem assim nos mandar as vossas questões. passam agora a palavra à Silvia, para também para a conhecerem. Estás aí Silvia? Oh Luciana, desculpa, enquanto não aparece a Silvia, puxa o slide atrás, puxa, só para ver aquele QR Code, desculpa já agora. Sim, desculpa. Não sei se a Silvia está com problemas de rede, mas se ela estiver não há problema que... Estão a ouvir, hein? Estamos, sim senhora Silvia, vá. Desculpem lá então, estava sem micro, isto às vezes acontece. Já passamos ao slide? Temos aqui um slide, boa tarde a todos, que resume um pouco o panorama em que estivemos, não é? Sim, com uma pandemia que invadiu o sistema educativo e colocou aqui algumas dificuldades ao ensino mais positivo ou essencialmente positivo e então a tal promoção de modelos mais ativos de aprendizagem centrados no aluno. Estes modelos que temos aqui hoje temos no Padlet, no módulo de metodologia. E gostaria que olhássemos assim só rapidamente para pirar-me da aprendizagem, não é? Como se aprende no século XXI, eu acho que é muito lucidativo porque mostra a importância de adotarmos um enfoque mais experimental e colaborativo. Os métodos mais ativos começam a partir daquelas zonas vermelhas e começamos a ter grupo de discussão, não é? Aprender fazendo e o último nível que mais promove a aprendizagem é aquele onde pôrmos realmente os alunos a ensinar algo, não é? Ou seja, depois vamos falar daqui a pouco naquilo que eu mostro nos sites seguintes, não é? Então, a primeira pergunta que se coloca aqui e penso que estamos todos nesta fase inicial que é como desenhar uma UC e no meu caso tenho tentado, enfim, pensar primeiro num roteiro geral para a disciplina que dita um pouco a macro-aprendizagem que vai ser realizada ao longo do semestre. Não, eu não posso sequer perceber. Sim? Estávamos a ouvir alguém falar, acho que podes continuar se ouvir. E a ideia é tentar desenhar essa UC numa página 4, por fora vai tentar perceber um pouco como é que as diferentes metodologias vão se interseccionar se optarmos por mais de uma metodologia. Neste caso a verde, isto é uma disciplina de primeiro ano. Eu trouxe esta disciplina porque é a única que leciono no primeiro ciclo, mostrar que são alunos que têm 18 anos, que estão habituados ao ensino mais formatado, mais positivo e tentámos aqui introduzir logo no primeiro semestre esta disciplina, são 50 alunos, não é? Estudos portugueses, estudos culturais, eles aprendem então a criar conteúdos culturais. E temos então a primeira linha verde que é o PBL, vão ter que realizar um projeto ao longo do semestre. E para a concretização desse projeto temos ali a linha azul que é o PBL, não é o PBL habitual, é o Teaching, Teacher Based Learning, são os workshops que o docente vai assegurar. E a amarelo temos o modelo que eu tenho chamado Learning by Teaching, que são as aulas que os alunos dão aqui de programação para depois construir o website. Então neste desenho inicial temos três, uma articulação desses três modelos e podemos então ser criativos, podes passar a Luciana, arranjar múltiplas formas de fazer esse desenho. Por que é que eu estou a mostrar isto? Porque eu dou este mapa geral aos alunos depois no mural, quando vamos ver, não é? A seguir. Temos outra representação possível do programa. Então depois temos esse roteiro mais geral, vamos ter um roteiro por semana, não é? Por cada aula, vamos ter, podes passar a Luciana, um roteiro de aprendizagem mais promonorizado, o que é que temos aqui? Novamente as três cores, aquela onde o professor intervém, aquela onde o aluno vai ter que apresentar conteúdos e o haver, somos a tal linha orientadora dos projetos e cada data, e depois tem ali um link ativo onde os alunos clicam para aceder ao material que vão ter que usar para cada aula. Muito bem. Temos aqui o nosso mural da disciplina, o que eu tenho aqui é exatamente mapear o percurso de aprendizagem, tínhamos na primeira coluna, não sei se podes dizer um bocadinho, aqui o mapa geral que eu apresentei há pouco e o mapa específico, não é? Se clicarmos, reencontramos aqueles dois mapas, isso é dado logo na primeira aula, por forma a explicar um pouco o que vai acontecer durante o semestre. Muito bem, podes passar. E como os pomos a caminhar? Para responder a esta pergunta eu vou responder com base em várias ferramentas que tenho usado ao longo dos anos, comecei com o Wikis, já estive nos tablets, agora estou a usar outras ferramentas, mas a ideia é criar portfólios digitais para seguir, acompanhar o percurso dos alunos. Muito bem, podes passar. A ideia aqui é aprender para mim é de facto construir caminhos em que vamos tentar desenvolver uma série de competências de autonomia, de autoreflexão, de autoeficácia e mesmo de autoestima nos alunos. O Padlet já toda a gente está familiarizado, conectado aqui com a Drive, não é? E já vimos ontem no webinar que é possível incorporar o Padlet dentro da nossa plataforma institucional, ou seja, ficam as duas coisas. O que depois é importante fazer é ver de que forma é que vamos colocar em diálogo a plataforma institucional com o mural. Houve uma pergunta ontem no webinar e isso depois é uma reflexão que importa fazer, não é? O que é que os alunos encontram no mural? O que é que encontram? Pronto, aqui teríamos que percorrer um pouco o mural, não o vamos fazer, mas temos ali uma primeira pergunta. Temos três alunos embutidos neste em cada coluna. No final temos uma Drive e eles vão gravando coisas. Falámos um pouco do conceito de storytelling digital, eles aqui é quem somos. Na primeira aula eu pergunto para gravarem, falarem um pouquinho deles e depois o que é que vai acontecer ao longo da aprendizagem. e temos então aí a Drive, se pudeste clicar aí na Drive, não sei se vai, é tão melhor não clicar, vai demorar. Temos então uma Drive, uma para cada aluno do grupo e depois cada aluna tem umas subpastas, umas subpastas, não é? Ou seja, é aqui o nosso Padlet conectado à Drive e isto é aquilo que acontece ao longo do semestre. Os projetos vão sendo colocando por cada aluno numa pasta e ficarmos então, não é? A conexão entre uma coisa e outra. A vantagem da Drive é de poder guardar um registro e trabalhar colaborativamente, por exemplo, em textos. É possível ter um conceito um pouco mais evoluído ou mais tético, se quisermos chamar assim. Aqui temos um portfólio já criado noutra plataforma para o professor, onde ele coloca os objetivos e cria as equipas. E no site seguinte vamos ter então, isto lhe é novamente, o professor gravo um vídeo introdutório de cada módulo e aqui já é o portfólio dos alunos, não é? Criado num formato responsivo, que se adapta a telemóveis e tablets, não é? E que acompanham todo o percurso de aprendizagem. Na disciplina que eu trouxe aqui como exemplo, que é a tal do primeiro ano, a questão é onde é que chegámos com todas aquelas três linhas de PBL, de PBL, etc. Foi precisamente chegar, primeiro eles tiveram que criar uma, podes passar Luciana, uma rede social, não é? Para publicar as fotografias que tiraram do património, o projeto era precisamente cobrir, não é? Criaram um canal no YouTube onde publicaram os vídeos, onde publicaram os vídeos que fizeram ao longo do semestre. E finalmente houve um concurso de realização de websites, aqui só por 4, mas tivemos 18 websites, são 50 alunos, e no final tivemos um júri para avaliar o site mais, enfim, funcional, mais estético, com o código que aprenderam durante o semestre para a concretização deste projeto final. Bem, a Silvia apresentou aqui, o meu C, a Silvia já tem muita experiência na utilização do Padlet e do C, e já utiliza todas estas tecnologias há muitos anos, eu decidi juntar as nossas três perguntas, como desenhar o meu C, como os pomos a caminhar e onde chegamos, e mostrar-vos apenas de onde é que normalmente eu parto. Eu parto dos meus objetivos de aprendizagem, desenhando a seguir os conteúdos programáticos em módulos, onde escolho normalmente apenas usar duas metodologias e duas tecnologias, nunca utilizo mais para não criar muita entropia nas aulas, e mostrar-vos depois a que é que eu chego no final, que é, há um Padlet que foi o meu Padlet, o meu primeiro Padlet que eu utilizei no meu OCE, só para vocês terem uma ideia de que inicialmente se pode fazer algo simples. Numa primeira coluna eu tinha apenas a informação geral, onde me apresentava e tinha toda a informação sobre a OCE, desde os objetivos, aos conteúdos programáticos, alguns avisos e afins, toda a informação que eu achava pertinente da OCE. Depois, a grande vantagem que eu vi no Padlet para esta OCE foi colocar os sumários numa coluna, sendo que quando os alunos clicavam, carregavam no fundo toda a informação de cada aula nesse mesmo sumário, sendo que eles até no próprio telemóvel poderiam ter acesso a toda a informação da aula. Para esta OCE decidi fazer um Project Wased Learning, tinha um projeto, e um outro módulo o dei por TBL. No projeto o que eu fiz foi pô-los a caminhar, dei-lhes várias etapas, sendo que as etapas iam surgindo à medida que eles iam avançando no projeto individual deles, e dava sempre um exemplo aqui no Padlet, não explicava propriamente na aula, eles já estavam habituados, já sabiam que antes da aula iriam ver o exemplo e que na aula iriam trabalhar no dele. Aonde é que eles chegaram? Eles chegaram, por exemplo, aqui todos os grupos se apresentaram, tal e qual como a Sílvia também faz nos Padlets dela, e depois eles foram colocando todo o material que foram produzindo aqui. Não funcionou como um verdadeiro web portfólio, mas cada coluna tinha todas as tarefas que eu lhes propunha até chegarem à tarefa final, que seria fazer um pitch com três minutos apenas, em que eles teriam que descrever tudo aquilo que tinham feito na OCE. Claro que depois também tiveram feedback da classificação e que ficou disponível para todos. A grande vantagem do Padlet, no meu caso, foi que todos os grupos iam vendo o que os outros estavam a fazer e isso fazia com que eles quisessem melhorar. Não foi criar uma certa competitividade, que não era esse o objetivo, mas era sim aprender com os outros. Isto foi o meu primeiro Padlet, os Padlets que fiz no semestre passado foram muito mais elaborados também, porque a situação assim me obrigou. Bem, penso que ficou claro que realmente nós podemos fazer algo simples ou algo mais complexo, usando diferentes metodologias e diferentes tecnologias. Estou a andar para trás, peço desculpa. Obrigada a todos então. Se tiverem questões eu vou projetar o slide para podermos responder às questões que foram colocadas no slide. vais projetar, Luciana, não é? Sim. Penso que é melhor. Explica um bocadinho a utilidade de usar o slide. Sim, a utilidade de usar o slide é que como só temos neste momento 5 minutos, nós temos aqui perguntas que são as mais votadas. Por exemplo, tenho aqui uma que tem 10 votos e a partir delas ficam seriadas pela ordem de votação. Ou seja, todos, ou grande, algumas pessoas, já tenho aqui 11 votos, querem que nós respondamos como podemos envolver os estudantes no desenvolvimento do currículo de uma não ser. E eu vou passar esta pergunta para a Silvia, que tem a cara dela. Pode ser, Silvia? Como envolver os alunos no desenvolvimento do currículo? Sim. Neste caso eu acho que estamos a dizer se os alunos podem... No meu caso, por exemplo, temos um contrato de trabalho, não é? No início do semestre, onde projeto aquele mapa geral e acontece, nem sempre, mas acontece que às vezes há uns ajustes que fazemos em conjunto, se vão, que tipo de projeto é que vão trabalhar, se for PBL, não é? Então há aqui um diálogo inicial com os alunos e que permite realmente sentir que eles fazem parte integrante do trabalho que vamos realizar durante o semestre. E isso acontece também, não falei disso agora porque não era o modo, sobre o modo de avaliação, haver aqui uma dinâmica ativa e participativa dos nossos alunos no projeto de aprendizagem. Acontece que às vezes até há grupos que trabalham noutro tipo de projeto porque acharam que era mais interessante, não é? Eu, no meu caso, muitas vezes, o tempo que atribuo a cada módulo decido com os próprios alunos. Eu já tenho uma ideia prévia e sei, mediante os objetivos de aprendizagem que pretendo alcançar, até onde é que eu pretendo, que número de aulas é que eu pretendo atribuir a cada módulo, mas eles normalmente ajudam e é muito comum, ao longo do tempo, eles até me pedirem para adicionar um ou outro tópico que eu não pensava desenvolver tanto, mas que por interesse deles eu acabo por desenvolver. Aqui uma questão também muito cotada é, não é confuso para os alunos terem conteúdos no Padlet e também na Blackboard? Não sei se a Silvia quer responder, ela há bocadinho já falou, porque nós podemos também integrar o próprio Padlet na Blackboard. Eu deixei automaticamente de colocar conteúdos na Blackboard porque eles me pediram para não o fazer, porque acham que é muito mais útil tê-lo no próprio telemóvel, porque eles acedem no telemóvel ou no computador e conseguem ter acesso mais fácil a todos os conteúdos e não perdem nada, não baralham, está tudo ligado no sítio certo. Não sei se tens alguma ideia, Silvia. Só queria que ontem falámos um pouco sobre isso, é possível eventualmente fazer uma conexão entre os conteúdos que se pôs na Moodle ou na Blackboard e ligar isso ao mural, porque já vimos que o mural permite criar interligações para o exterior e eventualmente, agora não vejo também a utilidade de ter isso disposto de duas maneiras, dá um trabalho duplo. Eu diria que se é para repetir duas coisas, mais vale então definir funções muito específicas para um e para o outro. Sim, por exemplo, para os trabalhos de grupo, para eles poderem ir acompanhando. Ou publicar os trabalhos, por exemplo, pode ser só para o Padlet, um interface só de publicação, não de consulta de materiais, diria. Sim, pois. Eu utilizei inicialmente mais para consulta de materiais e para os trabalhos de grupo, agora já utilizo para outros fins muito mais elaborados, como os próprios que a Silvia mostra, com integração mesmo de drives nos próprios Padlets. Agora a próxima pergunta que eu tenho aqui é qual o tempo despendido dedicado à apropriação da tecnologia por parte dos estudantes, eles automaticamente aprendem a utilizar o Padlet, fazem o Padlet, gerem em dois ou três minutos. É muito intuitivo e eles facilmente... Sim, eu não sei se aqui, Luciana, estavam só pensando na ferramenta Padlet, não é? No meu caso, como eu dou tecnologia, trabalhando com várias, não é? Objetivo é que eu desenvolvo uma literacia digital. E aí vai havendo um trabalho também muito de grupo, um grupo que se vê melhor, acompanha e ajuda o grupo seguinte e põe tutoriais, põe tutoriais nas aulas, mas eu diria que não é sempre intuitivo para todos os alunos trabalhar com tecnologia. Pensamos que a geração telemóvel faz isso naturalmente, não é verdade. Às vezes há grupos com mais dificuldades, mas aí vai havendo, não é? Põe tutoriais durante... e no mural, como no caso no próprio mural. Desculpem só fazer um ponto de situação, têm 30 segundos. Ok, sabemos disso. Portanto, eu sei que vocês estão controlados, mas é só para o Renda. Sim, sim. Agora, os alunos do primeiro ano aderem bem aos Padlets, Silvia? Eu tenho usado só como estrados. Eu acho que é no primeiro ano que devemos usar, porque eles ainda estão um pouco perdidos no início. Se não tiver aqueles roteiros muito bem definidos para saber para onde vão, o que é que fazem, eu acho que é muito mais complicado dar a aula aos alunos do primeiro ano. É por isso que eu trouxe este exemplo, aliás, não é? Qual a porcentagem online e presencial aplicada nos casos? No primeiro ano eu só usei em módulo presencial, o semestre passado, utilizei em módulo sempre online, mas se bem que tinha iniciado isto presencial, mas é muito fácil explicar-vos mesmo online. Eu penso que esgotamos aqui o nosso tempo de antena e eu vou, entretanto, eu e a Silvia vamos respondendo às outras e que irão ficar disponíveis no slide, se depois lá mantiverem a entrada, está bem? Por favor, já está a gravar. É um prazer, antes de mais, queria dizer que é um prazer enorme estar aqui, queria agradecer à professora Sena Soares, ao professor Manoel João Costa pelo convite e também à professora Ana Rodrigues. Como sabem, eu tenho uma ligação especial a ambas as universidades, à Universidade de Aveiro, por razões óbvias, à Universidade do Minho, alguns saberão, uma ligação afetiva longa e, portanto, é sempre um prazer estar aqui. Eu participei nas jornadas de inovação pedagógica há alguns meses atrás, para aqueles que estiveram nessas, e creio que estive a ver os participantes, alguns que estiveram nessas jornadas, lamento se repetirei alguma coisa. Se me ignoraram da primeira vez, podem me ignorar outra vez, portanto não se preocupem pela repetição. O que é que eu iria apresentar agora? E muito rapidamente, porque quero dar sobretudo tempo aqui à Maria, que é aluna do Mestado de Ciência de Política na Universidade de Aveiro, para explicar um pouco e falar um pouco da sua experiência com o que eu uso. Para aqueles que estiveram presentes nas jornadas de inovação pedagógica, uma das ferramentas que mencionei era o perusal, e na altura expliquei que ia começar a usar o perusal ao longo deste segundo semestre. E agora que este segundo semestre terminou, acho que é uma boa oportunidade para fazer uma avaliação daquilo que foi o perusal e também partilhar aquilo que foi uma ótima experiência com o uso desta ferramenta perusal. Antes de começar, queria só clarificar qual é a visão que eu tenho para as aulas, e isso ajuda a explicar também onde é que o perusal encaixa aqui, e também os critérios de avaliação que eu adoto aqui. A minha visão, entre outros aspectos que não vou abordar, é que a aprendizagem requer participação. É uma célebre máxima sobre a democracia, a nível político, que diz que a democracia não é um desporto para espectadores. Democracy is not a spectator sport. E da mesma forma eu vejo a aula como não sendo um desporto para se ver. Antes é uma atividade que é eminentemente participativa, que requer envolvimento, e uma aula, tal como a democracia, de certa forma, depende não só da quantidade da participação, como também da qualidade desta participação. Portanto, isso é algo que é importante e central nas aulas que eu procuro desenvolver, a participação dos estudantes, e por outro lado, obviamente, que eles desenvolvam a partir desta participação competências analíticas, saibam pensar, saibam questionar, e que sobretudo sintam que se tornam atores no processo de aprendizagem. A plataforma Perusal é uma plataforma online, e eu não vou entrar em grandes detalhes aqui porque acho que é mais interessante ver os resultados do que estar a explicar a plataforma, depois se quiserem posso explicar. É uma plataforma onde os estudantes podem discutir online textos. Portanto, os textos são colocados online e os alunos podem discutir online os textos. Quando é que ela se enquadra nas unidades curriculares que eu lecione? Bem, ao longo dos anos, o que fazemos tipicamente é que os alunos têm alguns seminários de discussão de leituras, tipicamente 4 a 5 seminários de discussão de leituras, e esses seminários que têm que ser preparados previamente envolvem a leitura de 3 a 5 artigos científicos sobre o mesmo tema e depois vamos debatê-los. O que nós fazíamos tipicamente era debatê-los em aula, e este semestre introduzimos inicialmente um misto de perusal e aula, ainda na fase pré-Covid, e quando passámos para o confinamento o que fizemos foi passar a parte da discussão das aulas unicamente para o perusal, porque não era fazível via Zoom termos uma discussão de textos via plataforma, via Zoom, via Teams, etc. E, portanto, a discussão passou a ser unicamente via Zoom. E eu tenho aqui os resultados, olhar para os resultados da participação dos estudantes em termos quantitativos, depois darei também uma nota da participação quantitativa, e os dados são estes. No primeiro seminário, como vos disse, era um seminário que teve tanto a participação perusal prévia, e também a discussão presencial em aula. As aulas são 3 horas, essas 3 horas tipicamente dão cerca de 2 horas de participação dos estudantes, porque também eu falo um bocadinho, coloco questões, explico coisas, e depois também temos que descontar o intervalo, etc. Mas dá entre 2 horas a 2 horas e 20 minutos de participação dos estudantes. E, em termos de participação, podem ver aqui, o azul mais claro, a minha escolha de cores, se calhar, não foi a mais inspirada, não sei se as cores ficam bem visíveis, mas a parte de cima, o 78, é o número de participações, de intervenções dos estudantes durante a aula, portanto, durante a parte presencial. E este número variou entre 3 e 12, o aluno que menos participou foi 3, o país participou teve 12 intervenções, a moda foi de 4 intervenções, em termos desta parte presencial. E, tipicamente, as participações, em média, terão durado, em média, cerca de 1 minuto a 1 minuto e meio, portanto, em conta o tempo disponível e o número de intervenções. E na plataforma Perusgo, o número de participações foi de 51. Depois, tivemos a situação de confinamento, passámos para Perusgo e, portanto, já não temos esta barra azul mais claro de participações em aula, tivemos só em Perusgo e temos aqui os números da primeira discussão só Perusgo, portanto, tivemos 275 participações, é mais do dobro do seminário 1, o seminário 1, no total teve 136 participações, aqui duplicamos esse número, e continuou a aumentar, não é? À medida que os alunos começavam a interiorizar melhor esta lógica e esta dinâmica de discutir os textos online no Perusgo, a participação continuou a aumentar, não estagnou. E isso foi particularmente interessante eu agora olhar para os dados e constatar. No seminário 3 tivemos 307 participações dos alunos e no último seminário que tivemos tivemos 411 participações dos alunos, o que é um número muito bom para o número de estudantes que participou de, vamos dizer, cerca de 15 alunos, em torno de 15 alunos a participar. O número médio de participações é substancialmente mais alto do que aquele que tivemos no início do semestre. Em termos qualitativos, o que eu notei foi que a qualidade das participações foi muito boa, eu vou só mostrar aqui muito rapidamente, eu vou só mostrar aqui muito rapidamente um exemplo, um exemplo disto, vamos ver se vocês conseguem ver aqui o meu Perusgo, sim. Portanto, temos aqui um exemplo da discussão, não é? Os alunos participam, dão os seus comentários, eu também às vezes intervenho e ponho-te perguntas, não é? Para a oportunidade de ver. Sim. Não sei se está a mostrar o que pretende, Carlos, estamos a ver um gráfico de colunas. Ah, peraí, então. Sim, agora sim. Agora sim, não? Sim. Ok. Portanto, é aqui um exemplo de uma discussão no Perusgo. Portanto, o aluno é sobre esta parte deste texto, não é? Os alunos colocam os seus comentários, vão respondendo, vão dialogando uns com os outros. Eu também, para aprofundar o debate, posso lançar aqui questões. Bem, então qual é a definição de Premier Presidential e President Parliamentary? Eles vão respondendo e gera-se aqui uma dinâmica muito interessante porque permite-nos aprofundar o debate de uma forma que no contexto só de uma aula não é possível, não é? Portanto, primeiro podemos ir dinamizando o debate ao longo do tempo e também aprofundar questões que vão surgindo à medida que os alunos vão discutindo e, portanto, vamos tentando aqui, podem ver aqui o debate. É um debate relativamente, logo, só uma pequena parte do texto e há vários exemplos destes ao longo destes textos. E pronto, eu parava aqui, eu acho que eu estou particularmente curioso para ouvir a apresentação aquilo que a Maria tem para referir e, portanto, eu parava aqui e dava a palavra à Maria porque eu estou muito curioso para ver a perspectiva dos estudantes sobre o Perusa. Obrigada. Eu, antes de mais, vou-lhe agradecer ao professor Carlos Jalali por este convite e para mim é um prazer estar aqui a partilhar convosco a minha experiência com o Perusó. A minha experiência com a plataforma foi maioritariamente positiva, foi muito boa. eu destaco, sobretudo, a interação e o conhecimento partilhado que nós, alunos, conseguimos aprofundar nos debates dos textos do Perusó. é muito interessante porque cada um de nós tem perspectivas diferentes sobre cada parte do texto ou sobre um texto em específico e nós com o Perusó temos vários dias em que podemos discutir e uns concordam com uma perspetiva, outros concordam com outra perspetiva e é muito enriquecedor para nós conseguir perceber as diferentes dinâmicas de cada um e conseguir também ajudar os colegas e ser ajudados ao mesmo tempo. fazendo uma boa utilização da plataforma, isto implica dispender algum tempo, eu diria diariamente, passar um bom tempo a estudar a plataforma, a estudar os textos, a fazer comentários, trabalhos, que a meu ver é algo enriquecedor, tive a sorte também de ter um bom grupo de trabalho, os meus colegas, na sua maioria, todos participavam, todos faziam excelentes intervenções, porque se fôssemos só um ou dois, nunca seria da mesma forma como o professor estava a referir nos resultados. E depois referir também, claro, o trabalho do professor de diariamente também entrar no Perusó, guiar a nossa discussão, introduzir comentários para nós aprofundarmos, se calhar isto é interessante, podem pegar nesta abordagem, o que é que têm a dizer sobre isto, e é muito importante porque muitas vezes nós ficamos um bocadinho indecisos sobre que abordagem é que é a mais correta e o professor, nesse sentido, auxilia-nos. A maior desvantagem que eu vejo, que para mim não é de toda uma desvantagem, mas sim uma vantagem, mas sei que para alguns dos meus colegas é uma desvantagem, é o facto de, como em contexto de pandemia não tivemos as aulas presenciais, nós éramos avaliados apenas numa aula, numa aula em que falávamos, o tempo que nos era limitado, e a partir daí estava a avaliação feita. No caso do Perusó, tem que ser um trabalho contínuo, não pode ser só apenas duas horas em uma semana, por exemplo, é muito pouco para aquilo que é a discussão no Perusó, porque se vamos deixando avançar muito a discussão, a uma certa altura já são muitos comentários, já são muitas respostas, muitas perguntas de muitos alunos e é difícil acompanhar. Portanto, eu vejo isso como uma vantagem, na minha perspectiva, claro, e é uma plataforma que eu desconhecia, só conheci na introdução das aulas do professor Jalali, e foi muito enriquecedor, a partir do momento em que nós começamos a encontrar o ritmo de trabalho certo. E, por fim, gostaria só de dizer que recomendei esta plataforma a um conhecido meu que dá aulas na Universidade de Aveiro. Esse professor implementou o Perusó nas aulas dele e ficou muito satisfeito com o feedback dos alunos, ficou muito satisfeito com a própria aprendizagem dos alunos e com a intervenção que eles dinamizaram no Perusó, e ele utilizou o Perusó de uma forma um bocadinho diferente do professor Jalali. Jalali não introduziu textos para os alunos discutirem, mas sim colocou fichas de trabalho em que depois abriu campos de resposta e os alunos respondiam aquelas perguntas em conjunto e conseguiam fazer assim as fichas e tirar as suas dúvidas em conjunto. E foi muito bom para alunos e professores. E o meu feedback em relação ao Perusó é excelente. Pronto, obrigado Maria, essa sua perspectiva é excelente e da nossa parte é isso, estamos abertos para as nossas perguntas. Obrigada. Muito obrigado, Carlos, Jalali e a Maria. Eu não sei se há... Eu tenho aqui uma pergunta no slide, eu posso... Obrigado Luciano. Peço desculpa, vou só. Eu penso que é para eles. Qual a influência do feedback no processo criativo? Se fica registro, se é sujeito à avaliação, que fases ficam do processo e que contributo final? Penso que será para o professor. Não sei se não era para nós, Luciano. Acho que sim. Talvez, por causa da parte criativa. Estava no início, estava. Eu vi, foi uma das primeiras perguntas. Foi? Então estou. Mas também pode servir para o Perusó, talvez. Talvez que sim. Se tocar, se quiser. Eu não sei se apanhei a pergunta toda, mas vou tentar. Eu estou a ver algumas perguntas aqui no chat. Se calhar é melhor começar por aí. Também posso responder. Como é que integrei a avaliação com a utilização do Perusó? Sim. Basicamente nós temos acesso no Perusó a todos os comentários. E podemos classificar os comentários. E podemos classificar os comentários de zero a dois. Em termos de qualidade dos comentários. E o que eu fiz... O Perusó tem um algoritmo que faz uma primeira classificação em termos de... Com base naquilo que é a avaliação dos pares daqueles comentários, etc. Eu, de qualquer forma, o que fazia era depois rever todos os comentários e classificar manualmente. Porque havia casos onde a classificação do algoritmo parecia incorreta. Seja por defeito, seja por excesso. Embora, devo dizer que 80% eu concordava com a avaliação do algoritmo. Portanto, na verdade, os casos que eu tinha que corrigir eram poucos. Os que tinha que ler eram todos. Portanto, nessa parte era ele. E depois, com base nisso, não é? E também com base no número de intervenções. Portanto, em termos de qualidade e em termos de número de intervenções. Aquilo dava um resultado, tinha uma forma que depois estive a afinar. E a partir daí dava uma nota que variava entre 0 e 19,5. Portanto, a pessoa, na verdade, podia ter 20 arredondantes porque estava 19,5. E, portanto, a forma que me integrei foi essa. Da perspectiva da minha, em termos de feedback aos estudantes. Eu depois dava também o feedback daquilo que eram as avaliações do Proluso. E havia casos em que alunos não tinham, por exemplo, comentado de todo um texto. Obviamente, para esse texto a nota seria 0. Se não comentou nada num texto, a nota é 0 para aquele texto. Não há nada que eu possa valorizar. E depois, rapidamente, os alunos perceberam que tinham que ler e comentar os textos de forma geral. E não apenas focar-se um, etc, etc. E, portanto, isso acabou por ajudar a explicar também aquele salto que viram ao longo do segundo, por exemplo, ao terceiro. E, sobre o terceiro, para o quarto seminário. Portanto, é isso. A outra pergunta que é colocada é sobre pessoas a comentarem simultâneo. A vantagem disto é que isto não é síncrono. É assíncrono. Portanto, uma pessoa põe um comentário agora e, daqui a duas horas, outro lê o comentário e responde. Portanto, não é uma coisa que tenham de estar todos online ao mesmo tempo. É uma coisa, é uma atividade assíncrona. E, nesta fase de confinamento, os alunos tenham, cerca de duas semanas, duas semanas e meia para irem lendo e discutindo os textos. Não têm que estar todos online ao mesmo tempo. Aliás, nem faz muito sentido estarem todos online ao mesmo tempo. E, portanto, nesse aspecto funciona muito bem. Em termos do tempo que requer do docente, requer, em termos de subposição de comentários, não porque os alunos são bons em termos de ler os outros comentários e não estarem a repetir os comentários que outros fizeram. Porque são todos automaticamente visíveis. Portanto, eu vejo o comentário que alguém fez e digo, ah, alguém já disse isso, não preciso estar a repetir. Portanto, não encontrei muitos casos de repetição e subposição de comentários. A coisa organiza-se muito bem. Carlos, é só um minuto para depois terminarmos, por favor. Em termos da avaliação, quanto tempo é que demora? Isto é algo que, na verdade, requer algum... Como a Maria estava a dizer, da parte do docente também requer que entre diariamente, ou pelo menos cada dois dias, para ver os novos comentários, para orientar a discussão, para assegurar que a discussão não se dispersa. Isso, enfim, dá algum trabalho, mas não muito. Em termos da avaliação, não é algo que demora muito tempo, sinceramente. Porque implica ler os comentários, mas são comentários que a pessoa vai lendo quando vai respondendo e até pode alterar a avaliação nessa altura, não é? E, portanto, enfim, dá algum trabalho, mas não é algo que acrescente muito, em termos de carga de trabalho, àquilo que teria de forma não-não. Número máximo de alunos que apliquei? Eu apliquei com 15, 20, mas isto dá para números muito maiores. Isto foi desenvolvido na Universidade de Harvard e eles usavam, eu estive a ver artigos sobre o Proluso, usavam em turmas bem maiores, com cerca de uma centena e funcionava muito bem. Um minuto, termino. Portanto, vou ter que parar. Então, se tiver mais algum comentário, queres responder à vontade? Eu ainda tinha aqui uma questão, Rui, no slide, que perguntavam se, para colocar lá um PDF, era necessário terem autorização, que eu penso que é uma pergunta... Não é preciso ter autorização, não. Podemos carregar os nossos próprios ficheiros do PDF e não há nenhuma verificação de qualquer tipo do ficheiro que estamos a colocar. Portanto, temos total liberdade para colocar o ficheiro que quisermos. A última nota que eu faria é que esta é uma plataforma bastante intuitiva. Eu não sabia nada sobre ela e estive aqui a mexer e a ver. E o processo de auto-aprendizagem é bastante simples. Por isso é que eu não estive a explicar tanto como é que funciona, porque eu acho que todos nós, com algum tempo, conseguimos perceber como é que funciona. Ok. Muito obrigado, Carlos. E à Maria. E por esta interação. E a todos que foram interagindo também. Eu vou parar agora a gravação.